Vamos transformar um escorredor de macarrão em nicho para boneca utilizando a tinta spray da Tech Bond essa aí é a Super Color Expression na cor azul royal e é só agitar bem e fazer jatos curtos em toda a peça uma dica importante é fazer a pintura em toda a parte interna primeiro daí uns minutinhos faz na parte externa porque assim fica mais fácil e logo em seguida você já pode pendurar na sua parede e colocar as bonecas ou então outros enfeites que você queira decorar o ambiente olha que lindo que ficou deixa o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas e aí e aí e aí e aí e aí e aí